o que tudo que já rapaz aqui que é fio que tinha quanta senhora que tinha um dois três quatro tinha a tela sim cinco seis sete oito nove dez dez rolos de arame de tinha dez fio fora a tela que fica enroscada por isso que eu demorei filmar mas eu vou mandar o vídeo na mesma hora então você não vai nem sabia a hora do tempo demorei ok todos os tocos tem um pouco a meio escondida e mais dá para você saber mais ou menos tem um dois um dois três quatro cinco seis sete oito nove dez onze doze três quatorze quinze toco mas nem parece não é que eu tô filmando se não parece vou tentar comparar aqui mais ou menos mais ou menos agora eu tava arrastando aparelho aqui porque eu fui arrumar uma planta aqui ó tem uma aqui ó tem uma outra aqui na frente tem que tomar cuidado tem que passar por cima o foda que aqui é um barranco mano não sei se o celular vai pegar direito aqui é um barranco que eu passando aqui assim ó não dá pra você saber mais ou menos tá aí tá vendo é um tipo um barranco aqui no chapéu vamos continuar vamos continuar aqui o bicho é bruto põe uma terceira reduzida aqui que ele vai mesmo assim tem que ver se não vai desamarrar né que bosta tá a rendireira e aí e aí e aí e aí e aí vou filmar assim mano mas nem sei se vai pegar direito se eu olhar para trás para frente que eu vou vou me esbarrar e aí aqui eu tô numa segunda reduzida não é segundo reduzida ó pneu meio que tá patinando e aí 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 e aí